Agora, Alerta 6PM, com Pedro Fernandes. Faleceu hoje, aos 27 anos, uma das mais carismáticas vozes do rock. É verdade, o mundo da música ficou mais pobre com a partida de Janis Joplin. Janis Joplin? Morreu-se o senhor aos 27 anos? Foi em 1970. Já não há lágrimas. Ah, foi? Tens a certeza? É? Se não tivesse com a televisão ligada... Caraca, vou já cancelar a minha subscrição da newsletter do Fernando Pessa. Bom, mas o que vale é que eu venho sempre prevenido com outra notícia. Ah, por favor, por favor. O livro Nostradamus, The Complete Prophecies for the Future, do autor Mario Reading, que faz uma interpretação de algumas das quadras do vidente Nostradamus, previu com exatidão a idade com que a Rainha Isabel II iria morrer. O livro dizia que a Rainha Isabel II morrerá por volta dos anos 22, portanto 2022, com cerca de 96 anos. Ambas as situações se confirmaram. Tem vindo então uma procura desenfriada pelo livro, que já esgotou em praticamente todas as livrarias, porque o mundo quer saber todas as previsões publicadas em 1555. É a data destas previsões. Isto foi verdade. Já sabia que ia haver uma rainha. Já sabia, já sabia. Pois o Alerta 6PM já leu o livro por si e diz-lhe agora tudo o que precisa de saber sobre o futuro da humanidade. Ora bem. Ora vamos a isto então. Ainda em 2022, Vladimir Putin vai bater com a cabeça no lavatório ao levantar-se da sanita e perder toda a memória. Os próprios russos, finalmente livres do seu ditador lunático, vão convencê-lo de que é um astronauta e vão enfiá-lo num fogo tão para o espaço com combustível. Só para a viagem de ida não vai o diabo de selas e ele lembrar-se de quem era anteriormente. Outra. Cristiano Ronaldo irá finalmente voltar ao Sporting e às grandes épocas recheadas de golos. Será campeão e o melhor marcador do Campeonato Nacional de 2034. E vai prometer que vão ter que levar com ele no Europeu Seguinte em 2036. Tudo isto perante a grande alegria de Dona Delores que estará na bancada com os 123 netos, 96 deles cristianinhos. A Ivete Sangal vai atuar pela última vez no Rock in Rio Lisboa, uma triste notícia, colocando então um ponto final na sua carreira em 2072. Apesar de ter fechado o contrato para mais dois anos depois disto, com a neta de Roberta Medina na altura, mas uma entrada de slide no palco mundo aos 100 anos não vai acabar muito bem. Fica aqui o alerta para a Ivete se me estiver a ouvir. O Rio Tejo terá finalmente uma terceira travessia em 2032. É uma corda, uma corda entre trafaria e algés, bem esticada, mas atenção, só passa uma pessoa de cada vez se não quiserem molhar os pés. Fica aqui também o alerta. Outra ainda, o novo aeroporto de Lisboa será finalmente construído em 2055, mas em Évora. Isto porque entretanto com as alterações climáticas e a subida do nível das águas do mar, Évora será a nova capital do país e terá as melhores praias da Europa. E nem assim terá uma autoestrada para fazer a ligação a Beja. Em 2042, a RFM saberá o que é liderar há 40 anos, Mariana Alvim vai ser a capa da Avózinhas Health, e Pedro Fernandes estará a viver uma reforma dourada à conta dos milhões de euros que ganhou com a sua marca de lacas. Há mais, mas infelizmente o nosso tempo escutou-se. Foi o alerta 6pm. Muito boa tarde a todos. Só grandes músicas. RFM E aí E aí E aí